O Harry anda ocupado. É, bom, ainda bem que o de limpeza chegou. Isso é ainda pior do que eu imaginava. Nem sinal do Harry. Ele tem que estar aqui. O Ken falou que tinha um monte de subis presos lá dentro. Parece que estavam usando o lugar de abrigo. A gente vai tirar todo mundo de lá. Como é que tem tantos? Ele está tentando juntar o exército. Na cabeça dele, ele está curando o planeta. Estou recebendo várias mensagens das pessoas dentro da prefeitura no aplicativo. Querem evacuar o telhado. É melhor a gente abrir caminho. Tem uma saída de emergência lá em cima. Bora! Disseram que uma janela quebrou em algum lugar no prédio. Anda, Maia. Eu tenho que correr. Indo com tudo. Olha, sem pressão. Mas o bicho está pegando lá. A gente dá um jeito. Liberado. Bora tirar ele de lá. A gente vai tirar ele de lá. O que você está fazendo aqui? Você está bem? Spider-Man! Ele disse que ainda tinha um pouco dessa coisa dentro dele. Entendi. Acho que consigo remover. Mas só se eu for até a origem. Eu vou com você. Qual é o plano aqui, Eli? Achar o Spider-Man. Essa matéria escura deve levar a gente a dele. Beleza. Estou indo. Mas onde é que a gente está? Dentro da mente do Spider-Man. Já vi o que essas criaturas fazem com as pessoas pela cidade. Entram na sua cabeça e distorcem seus desejos. Está magoado que te copiaram? Você está brincando, mas é por aí. Essa coisa, por algum motivo, é matéria. E eu, nós, somos os únicos que podem descobrir onde ela vive. Então a gente arranca essa coisa pela raiz. Para libertar o Spider-Man. Esse é o plano. Está bom, então. O controle sobre ele é maior do que eu pensava. Está bom. Enfraquecer o simbionte. Recuperar o controle. Usar nossos poderes para salvar o Spider-Man. Por onde começar? Temos que achar a fonte do sofrimento dele. Me segue. Vou tentar te levar até o lugar mais sombrio. Mas não posso garantir nada. Isso é? A balsa. Lardos. São todas as pessoas que ele trancafiou. Faz sentido, Spider-Man, alcançar esse lugar. A maioria de nós está aqui com o palco. Aqui embaixo, eu achei uma coisa. Eu acho. O que foi isso? Lee? Ai, uma fuga! Nunca pensei que ia ficar aliviado de te ver. Então vou fazer valer a pena. Miles, tem mais chegando. De novo? Fala sério. Ai, nada dá certo. Não consigo ganhar mais tempo. Vamos continuar lutando. Todo mundo que ele captura, sempre volta. Deve ser frustrante. Prender criminosos só para ver eles fugirem e causarem mais sofrimento. Faz parte do trabalho. Ele sabe disso. O que faz parte? Acreditar em recomeço. Parece que eles nunca param. Chega! Eu já entendi. Eu já entendi. Sei que fez isso? Não. O simbionte. Ele matou todos. Problema resolvido. Não é o que o Pit acha. Não. Mas pode ser o que ele sente. Todos esses vilões. Ele achou mesmo que o traje ia resolver tudo. Akeri. Sou eu? Você causou muito sofrimento, cara. Não é uma dívida que eu vou pagar pelo resto da minha vida. Tem alguma coisa em frente. Você tá perto. A casa da May. Faz tempo que eu não pergunto dela pro Pit. Qual o meu problema? Quando você fica preso em uma coisa só, o resto fica de lado. Olha quem chegou. Vem cá. Caramba. O Inglaterra é um canúnio. Não um destino. É ela. Ela morreu por culpa sua. Eu nunca quis que ela se machucasse. É a sua chance de se redimir, então. Eu sinto alguma coisa lá em cima. O seu poder tem o mesmo efeito aqui. É. Parece que sim. Parece que a gente tá no FESTA. Esse lugar era a minha vida. Provavelmente é o mais perto que eu vou chegar de ver por dentro de novo. Não, eu mereço. Lee. Por que você fez aquilo? O que você queria? Vengança. Os meus pais morreram por causa do Norman Osborn. Então eu me dediquei a fazer da vida dele um inferno. Em vez disso, você perdeu seu pai. O Peter perdeu a May. E eu fui teimoso demais pra ver que me tornei o que eu mais odiava. Sinto muito, Miles. Lá em cima... É a fonte. Se a gente der um jeito nisso, talvez dê pra salvar ele. Deve ter outro jeito. Talvez... 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 A gente tem... Mais uma opção. Se eu transferir todo o meu poder pro simbionte... Achou que ele vai ficar neutralizado. E soltar o Peter. O que vai rolar com você? A gente vai descobrir. Bom... Se... É a minha última chance de dizer uma coisa pra você. Eu não vou te perdoar. Não tenho força pra isso. Mas não dá mais pra te odiar a cara. Então vamos resolver as coisas. Você e eu. Tá pronto? Vamos ver se gostam disso. Porque se não me deu esse poder antes, teria sido útil. Eu não te dei isso. É sério? Você tá bem, cara? Eu tô bem. Continua lutando. Eu tô bem. Miles, eu queria te agradecer por confiar em mim. É, bom, como você disse, é melhor fazer valer a pena, né? Tentar fazer do meu jeito um dia. Eu não sei se eu daria um herói muito suficiente. Não dá pra saber até tentar! Miles, me ajuda! Tô indo! Isso é tudo culpa minha. Desculpa. Eu sinto muito. Deu certo. Por que Spider-Man? Miles? Spider-Man! Spider-Man, acorda! 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 Mais que um traje novo. Eita, o que é isso? Miles, de onde veio isso? Eu e o Lee entramos na sua cabeça para tirar o simbionte que sobrou. Ele passou os poderes dele para você, para te salvar. Pelo visto, deu certo. Vocês agiram juntos? Eu não ia deixar você morrer. Miles, isso é... Depois de falar isso tantas vezes, no bigado parece pouco. Tudo bem, eu sei. Eu não mereço se carinho. Ah! 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 Vamos lá. 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 Achei que você tinha morrido. Eu tenho que te agradecer. Eu passei anos da minha vida consumido por vingança e perdi tudo por isso. Vocês me lembraram que eu não sou assim. Quando você ajuda alguém. Ajuda todos. Para onde você vai? Resolver as coisas. Do seu jeito. Você corrigiu. Eu sou o seu maior inimigo. Eu sou o seu maior inimigo. Eu nunca fiz isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que essa cidade ainda trabalha para dois spiders. Eu não sei. 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 E... Eu não sei. 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 Eu sei. Eu não sei. E vê onde mais eu posso ajudar. Simbiontes, essas pessoas não podem se machucar! Eu sou um idioma. Valeu, a gente se vê por aí. Você também podia aparecer mais vezes, sabe? E aí Em meio aos tempos mais incertos da história moderna Um herói surge para Trocar de fantasia Para trocar É melhor eu ver aquele ninho Me preparar pra treta Beleza, vamos fazer barulho Não posso parar Tenho que salvar essas pessoas Não posso Um herói surge para Um herói surge para Um herói surge para Não posso parar Salva essas pessoas Um herói surge para Um herói surge para Um herói surge para Não posso parar Tenho que salvar essas pessoas Um herói surge para Um herói surge para Um herói surge para Só mais um herói surge para 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 Está tudo bem Um herói surge para Um herói Um herói surge para Um herói surge para Um herói surge para Um herói surge para Final finalmente Um herói surge para 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 Quando eu Um herói surge para 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 E isso Um herói surge para 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 Finalmente Um herói surge para Um herói surge para Um herói surge para Um herói surge para